Você sonhou com o seu esposo? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho a playlist Sonhos com o Esposo. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para a página minha no blogspot onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética. O que facilita a sua pesquisa. Nesta página você encontra minhas playlists nem só acerca de sonhos mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Uma pessoa sonhou e compartilhou conosco diz o seguinte Sonhei que o meu marido estava no carro sozinho com as luzes acesas. Bom, sonhar que o marido está no carro sozinho com as luzes acesas podem ter diferentes interpretações dependendo do contexto ali emocional. Pode representar uma sensação de solidão, de isolamento dentro da relação conjugal. Pode representar ali também a sensação de que algo está sendo exposto ou revelado indevidamente. Existe algo que precisa ser enfrentado dentro da relação porque esse sonho fala da necessidade de esclarecimento e de iluminação ali com relação aos sentimentos relacionados ao esposo. É muito importante dar atenção ao fato de a luz estar acesa no sonho. Quem visualiza luzes acesas em sonho precisa atentar para o aumento das informações, a expansão da consciência, sair da zona de conforto porque o progresso da pessoa vai ocorrer à medida que ela se empenha na busca por aquilo que é verdadeiro. O marido estava sentado lá dentro do carro sozinho. Então os pensamentos dele estão bastante unificados, o que não está vindo a contribuir nesse momento. Um período, um ciclo, aonde o melhoramento do casamento vai depender ali do aumento das informações, da expansão da consciência. Porque existe algo dentro dessa relação que envolve consciência. Um processo de autoconscientização precisa acontecer. Muitas vezes não é da noite para o dia. Porque quem tem informação verdadeira tem poder verdadeiro. Mas esse poder verdadeiro para resolver as coisas pode acabar de chegar quando a pessoa acaba de concluir um conhecimento verdadeiro. Então existe ainda ali um tempo para que as coisas fiquem bem, que ele precisa acontecer. Mas querer é poder e se a sonhadora quiser, ela vai conseguir vencer. As barreiras aí que estão se apresentando pela individualidade contextualizada aí nesse casamento. Porque ela estava de um lado, o marido estava lá no carro. Então não está havendo uma conexão emocional devida. Por uma outra via, o que isso pode representar? Por exemplo, imagens no ambiente de trabalho, arquétipos podem estar influenciando o casamento. Como por exemplo, a estampa de uma águia na toalha de banho. Ou uma estátua, um souvenir de águia na sala. As imagens de todas as coisas que a gente vê são arquétipos. E a depender do lugar onde as visualizamos, elas impactam a nossa psique subconsciente. Porque todas as coisas e pessoas, tudo que há são arquétipos consolidados. E eles têm aí um impacto. Lá no subconsciente, isso pode estar trazendo algo aí que está acelerado demais. Não está vindo a somar na relação. É muito importante prestar atenção à decoração da casa. Para que tudo fique bem. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho a playlist que fala de arquétipos. Dê uma olhada para que você possa trabalhar melhor os quadros, a decoração ali do seu celular, da sua residência e também do seu local de trabalho. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais, à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta bem para todos indistintamente ao amor cristão. E não todo poderoso, só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Por que eu estou fazendo uma alusão ao arquétipo da águia nesse vídeo? Porque o professor Helio Couto conta uma história que ele avisou os alunos dele para não levar o arquétipo da águia para o trabalho e ele advertiu também que o esposo e a esposa não podem simultaneamente desfrutar desse arquétipo no mesmo ambiente ali, como por exemplo, um quadro de águia na sala ou uma estátua, um souvenir de águia lá na sala. E o professor Helio Couto, que é um homem da mais alta credibilidade em tudo aquilo que ele aí faz, contou a história. Ele disse que a mulher colocou uma estátua de águia na sala da casa dela para que aquilo impactasse positivamente a psique dela, o astral dela. E ela e o marido sentavam na sala para assistir TV e aquela águia estava lá como estátua. Mas, sete dias depois, o marido dela foi embora, porque ele também passou a ressonar com o arquétipo da águia. Se por uma via ela estava se tornando mais visionária, ele também, porque ele também estava recebendo as benesses do arquétipo. E deu errado para o casamento. Então, preste atenção aí a algo também nesse sentido. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.